Mas olha, vamos falar da sétima arte? Qual que é a sétima arte? É o cinema, gente. Mas quais são as outras seis? Vou falar pra você, ó. A pintura, a escultura, a música, a arquitetura, a poesia e a dança. São as seis artes consideradas, né? As belas artes. E aí, segundo um estudioso, um crítico, né? O Canudo, ele é italiano. Ele incluiu o cinema como a sétima arte, porque ele acredita que o cinema sintetiza e concilia também todas as artes, né? No cinema tem poesia, tem dança, tem arquitetura, tem música. Então, ele escolheu, ele consagrou o cinema como a sétima arte. E a gente vai conhecer o projeto do Luiz, que tá chegando aqui. Seja bem-vindo, viu, Luiz? Prazer. Prazer muito grande falar com você. Prazer, tudo bem. Eu comecei bem o dia hoje ganhando um presente do Luiz, trouxe um CD bonito pra mim. Muito obrigado, com poesia, né, Luiz? Isso, com poesia. Cinema e poesia também tem muita coisa a ver, né? Combina. Combina também, é verdade. Me conta da sua ideia do cinema na Kombi. Olha, o cinema na Kombi surgiu depois de um longo tempo que eu já fazia essa coisa de levar cinema pra lugares mais isolados, onde o cinema não chega, né? Eu sou professor, né? Sou formado em história e sempre utilizei o cinema nas minhas aulas, nas escolas que eu trabalhei. E depois de um tempo, eu envelheci e tal, e larguei a sala de aula e continuei a fazer esse trabalho de levar cinema pra lugares, pra comunidades isoladas. Eu morei muito tempo na região do Araguaia, no Mato Grosso. Olha! E lá o cinema tá muito mais longe do que o cinema daqui. O cinema daqui também tá longe, mas lá muito mais. Aí, ó, nós temos imagens, né? Algumas postes que você mandou pra gente. Isso, é. Projeto. É, de algumas exibições. Então, aí depois que eu larguei a sala de aula e comprei a Kombi, né? Porque eu gostava muito de Kombi, eu falei, bom, eu gostava muito de cinema já, levava cinema de outra maneira pras comunidades e tal, falei, vou juntar o cinema e a Kombi. E aí ficou, surgiu essa ideia de fazer o cinema na Kombi, porque a Kombi dá mais mobilidade, eu posso ir em vários lugares, eu posso transitar. Luiz, você sabe que essa semana eu passei perto do cinema da cidade onde eu moro, né? O cinema que eu fui pela primeira vez. E eu fiquei até triste, porque o cinema tá lá, abandonado, assim, infelizmente é a realidade de muitos cinemas hoje em dia, né? Porque ir no cinema, gente, no meu tempo, né? Há um tempo atrás, a gente se arrumava pra ir no cinema, né? Tinha as sessões ali das sete da noite de domingo. Era um evento, né? Era um evento. Me lembro que a primeira vez que eu fui no cinema com o papai, a gente foi assistir Mazaropi, sabe? Que bom. Então, aquilo pra gente foi, assim, uma aventura, sabe? Marcou a nossa vida, né? Hoje, quando você chega com a sua Kombi, em alguns lugares onde as pessoas nunca assistiram um filme, numa tela grande, o que que você sente? O que que elas te contam? Olha, por coincidência, parece que a gente combinou, mas eu também, essa semana, fui visitar o cinema que eu fui pela primeira vez, quando eu era criança. Aonde? Em Santo Amaro, em São Paulo. São Paulo. E lá também o cinema já não é mais cinema, tá lá abandonado e tal. Que triste. É triste também, entrei, a pessoa que cuida lá, a estrutura tá lá, deixou eu entrar, então eu meio que voltei ao passado, vi eu subindo naquela escadaria. O cinema tá lá, mas não funciona. E quando a gente tem essa coisa de levar o cinema pra esses lugares mais isolados, a Kombi, a Kombi depois a gente pode ver nas fotos, ela tem uma pintura, uma caracterização de cinema e tal, quando ela passa, as crianças já começam já a cercar, a perguntar. Já vem a curiosidade. Isso, quando é que vai ser, onde é que vai ser, o que vai passar e tal, e tal, e a partir daí você não precisa ter nem muito trabalho de mobilizar, porque a hora que você fala pra duas, três, olha, é hoje à noite, em tal lugar e tal, cinema, pronto. Elas já se encarregam de sair e avisar e convidar e chamar e tal. Chega num horário, no final do dia, começa a escurecer, que a gente começa a fazer as exibições, você sem mobilizar muito, você enxerga um monte, principalmente de criança, né, que é o público mais que frequenta. E um do desafio hoje, pra poder a gente passar cinema com a criança, é essa coisa da concentração da criança, né, as crianças estão muito dispersas. Então, o meu termômetro é isso, olha que eu começo a passar o filme, que eu vejo que acalmou, estão todas olhando pra tela e tal, e eu faço e pronto, deu certo. Missão cumprida. E olha que a gente vê, atrás das crianças, os pais das crianças, aí melhor ainda, né? Porque a gente falou e era realmente, era caro, né, olha lá, olha as minhas fotos. Era caro e era uma coisa, assim, glamurosa ir no cinema, não é mesmo? Tinha escada, tinha carpete, conforto de sentar numa coisa, ali não, né? Ali as pessoas não se dão muito confortáveis, assim. E mesmo assim, param. Param, a gente, você vê, a Kombi para, no caso de algumas fotos, a gente não tem, nós não temos o nosso projeto, o nosso projeto é um projeto também modesto, não temos as cadeiras. Mas o pessoal se vira, senta em banco, senta na calçada, senta na sarjeta, alguns levam algumas cadeiras e tal, ou seja, nada é impedimento pra poder ficar ali em torno da Kombi e vendo, porque é mágico, né? O cinema é uma coisa muito mágica nesse programa início. E você precisou fazer algumas adaptações na Kombi? Sim. É? É, porque o projeto chama Cinema na Kombi. Muitas pessoas me cercam e param no vidro da Kombi e querem olhar e falam, como é que você faz o cinema aí dentro? Não, o cinema não é aí dentro, a Kombi é que dá aporte pra estrutura. Então tem duas estruturas que eu coloco no teto, puxo uma tela na lateral da Kombi e aí a gente joga os sons, as caixas de som, o projetor mais um pouco pra frente e pronto. E ali nesse espaço, as pessoas mesmo se ajeitam e procuram o melhor ângulo. Luiz, e como que é a escolha dos filmes? Olha, eu escolho o filme assim, como vocês veem nas fotos, a gente faz sempre exibições sempre abertas, sempre em espaços abertos, públicos, né? Porque as sessões são sempre gratuitas, né? Isso é um critério, é uma coisa que a gente sempre sustenta. Então, como a gente faz exibições em praças, ruas e sempre é aberto, uma das condições é que o filme tenha censura livre. Ah, sim. Porque chega todo mundo, porque a pessoa tá passando, às vezes a pessoa tá indo pra casa, passa por ali ou tá passando o filme, encosta e começa a assistir e já fica. Não tem bilheteria, né? Não tem bilheteria de nada. E principalmente, porque é um objetivo do nosso projeto, é de valorização do nosso cinema, do cinema nacional. Que legal. Então a gente só exibe filmes nacionais, sempre, nunca, a gente não abre mão disso. Até hoje qual foi o mais visto, o mais exibido? Olha, você falou agora no começo do Mazzaropi, o filme do Mazzaropi é um filme que sempre quando eu passo tem muita alegria em assistir, o pessoal gosta muito, né? Eu tenho vinculado um filme que chama Pequenas Histórias, que é um filme que a Marieta Severo faz o papel de uma contadora de histórias, de uma abordadeira, ela conta quatro histórias do folclore brasileiro. Que legal. São quatro histórias independentes. Então são histórias engraçadas, que as crianças gostam muito, os adultos também gostam, né? Que é do imaginário brasileiro. Então os filmes tem que ser isso, tem que ser filmes nacionais, né? Porque é um projeto nosso de valorizar o nosso cinema e tem que ser filmes leves, alegres, que... Que deixam uma mensagem. Isso, exatamente. Que qualquer pessoa que tá passando ali por perto da Kombi pode sentar e olhar, não vai sair dali assim, ah... Com alguma... Horrorizada. Horrorizada. Engraçado que todo mundo tem... Eu comecei o programa dizendo isso, né? Todo mundo tem uma história com Kombi, né? Por que você escolheu uma Kombi pra ser o cinema? Olha, eu não sei. Eu sempre gostei de Kombi e tal, mas eu achei que a Kombi também tem essa coisa que ajuda, né? A Kombi é um ícone, né? Assim, a Kombi, cinema na Kombi. Às vezes algumas pessoas falam assim, poxa, mas por que você fica andando com essa Kombi e dá tanto trabalho, toda hora quebrando e tal, né? Não tem conforto. Porque a vida de Kombi é assim. É, eu escuto isso também. É, porque você não compra um carro bom e tal. Eu falo assim, olha, mas se eu fizer isso, não vai dar certo fazer cinema com outro carro, né? Por exemplo, cinema e Corsair. Cinema e... No Fusca. É, cinema, não daria certo. Então, cinema na Kombi, junta o cinema com a Kombi, que é uma coisa chamativa. A Kombi, quando eu ando em vários lugares, às vezes eu nem vou fazer exibição e eu tenho que ficar parando toda hora, respondendo. Vai ter aqui. Não, não, só estou passando aqui, quem sabe um dia e tal. Então, a Kombi é uma... Você é feliz já com esse resultado do seu projeto? Nossa, eu sou extremamente feliz. Não tem saudade da escola, não? Tenho, mas eu não perdi esse contato com a escola, né? A gente faz algumas exibições nas escolas, recentemente a gente fez algumas. Em alguns momentos a gente tem chegado perto da escola, porque também a escola também está muito distante do cinema e a gente tem uma outra vertente dentro desse projeto, que é de levar cinema nas escolas também. Muito bom. Então, a gente, de vez em quando, a gente consegue, mas a escola está muito quadrada para receber o cinema. A escola, de vez em quando, tem uma certa dificuldade da gente propor. Não as crianças, não as crianças, mas a escola, é verdade. Quando a gente fala assim, olha, a gente tem um projeto assim, tal, tal, e conversa com o diretor, conversa com as escolas, sabe, tem uma certa dificuldade, porque... Mas é um trabalho, né? De passo a passo mesmo, de entendimento. Sim, sim, é. A gente vai encontrando pedras no caminho mesmo? Não, eu estou falando isso em termos gerais, mas a gente tem muitas escolas, tem muitos diretores, muitas pessoas que são extremamente sensíveis e acatam e abraçam e chamam e propõem cinema com os alunos. Muito bom. Inclusive, agora, só para se tocar com esse assunto das escolas, recentemente foi aprovada uma lei que é obrigatório, agora, nas escolas públicas, você exibir duas horas de cinema por mês. Olha que bom. A lei, inclusive, foi do senador de Brasília, esqueci o nome, que foi ministro da Educação. Ok. Então, ele tem essa lei, inclusive, as escolas são obrigadas a fazer isso. Olha, eu fiquei muito feliz. Eu te acompanho pelas redes sociais, eu acho o seu trabalho muito legal. Aliás, a gente que é envolvido com Kombi, né? Tem imã. Isso, a gente se encontra. Nossos projetos que a gente tem, eu fiquei muito feliz de conhecer o seu trabalho. Parabéns, viu? Porque você leva alegria, leva amor, leva distração, né? Verdade. Isso, e leva a cultura brasileira, que é tão rica, que é tão bonita, que a gente precisa mostrar muito mais. E aí, quando eu pensei, nossa, vamos falar de cinema na Kombi, eu falei, não, combina sim, porque também é uma arte, né? É a sétima arte aqui. Muito obrigada, viu, meu amigo? Eu que agradeço o convite. Obrigada também pelo CD. Imagina. Se mostra, é um poeta também, reclama poesias, né? Tudo de bom. Qual que é a próxima exibição? A próxima exibição é um... Hoje é quarta? Hoje é quatorze. Hoje é quatorze. A próxima é dia dezesseis, é quinta-feira, lá em Maresias. Maresias, aqui, Litoral Norte. Vamos fazer uma exibição bem bacana lá sobre... É um filme sobre a cultura caissara. Muito bom. Dos moradores do litoral. Ok. Bem bacana. Obrigada mais uma vez, viu? A gente combina, né, Luiz? Combina, é verdade. Tchau, 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 tchau.